E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Fique agora com o estudo do livro Agenda Cristã. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos nós na continuidade do estudo da obra Agenda Cristã, de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. E hoje, estudaremos o capítulo 28, que onde o título é Efetivamente. E ele coloca assim, vigiar não é desconfiar. E isto é algo muito sério, porque às vezes a gente fala assim, orai e vigiai. Não, é vigiar e orai. Então, eu coloco a vigilância como sinônimo da desconfiança. E na verdade, a coisa não acontece assim. O próprio dicionário nos diz que vigiar é um verbo transitivo direto, observar com atenção, estar atento a. Então, estar atento a e olhar com atenção não é o mesmo que desconfiar. A gente não vigia, por exemplo, o alimento. Botei o alimento para cozinhar. Aí eu tenho que vigiar, tenho que saber o tempo do cozimento daquele alimento, da preparação daquele alimento, porque senão ele poderá estragar, ele poderá queimar ou ele poderá estar cru. Então, a vigilância tem a ver com a atenção que eu estou dando. E aí eu começo a pensar, eu estou vigiando, eu estou atento ao movimento da minha vida? Ou eu estou desconfiado de tudo e de todos? E é interessante que a desconfiança, ela pressupõe uma malícia. Ela pressupõe até um tanto de má fé, de maledicência. Então, ele diz, vigiar não é desconfiar. É acender a própria luz ajudando os que se encontram nas sombras. Olha que interessante, gente. Então, se eu estou atento e percebo uma falha, eu tenho que acender a luz, eu posso acender a luz, eu tenho não. Eu posso acender a luz, é uma possibilidade para ajudar. Só que muitas vezes eu não tenho essa luz para ajudar o outro. Muitas vezes eu observo a dificuldade. E aí, eu tenho que parar para ver que encaminhamento eu posso dar. Por que é que eu estou observando tal ou qual fato? Como é que eu posso ajudar para a resolução daquele problema? Então, é esse o ponto da vigilância. Jesus falou assim, vigiai e orai para não cair na tentação. Então, eu tenho que ter uma grande observância. Primeiro, a observância pessoal. Como é que eu funciono? Qual é a luz que eu tenho? Quais são os recursos que eu disponho? E aí, a partir do momento que eu observo atentamente, eu vou procurar o recurso para quê? Para ajudar os que se encontram nas sombras. Muitas vezes, eu estou até para me autoajudar. Quais são os recursos que eu tenho, por exemplo, para vencer a preguiça? Para vencer o desânimo? Para vencer a descrença? Quais são os recursos que eu tenho para vencer a minha avareza? Quais são os recursos que eu tenho? E aí, eu vou usar isso a fazer a luz. É me autoajudar. E no momento que eu me autoajudo, eu vou tendo recursos também para ajudar o meu próximo. Esse é o verdadeiro sentido da vigilância. Você estar atento. E aí, ele continua a nos falar. Defender não é gritar. É prestar mais intenso serviço às causas e às pessoas. Então, nós vemos muitas vezes manifestos. Manifestos até pela paz, por tudo isso. São movimentos ilegítimos? São movimentos ilegítimos. Mas, não é para ficar só naquele momento. Porque muitas vezes eu levanto uma bandeira e eu só sou atuante, vamos dizer, eu só sou militante na hora que eu estou com a bandeira na mão naquele grupo. Na hora em que eu faço as palavras de ordem e que eu pronuncio as palavras de ordem. Naquele momento, eu sou atento. Mas, e o serviço que eu presto? Porque toda a causa, ela sugere uma modificação. Toda manifestação, ela sugere uma modificação. E para haver a modificação de qualquer coisa, há de haver trabalho. Há de haver esforço. Há de haver uma contribuição efetiva. Então, vamos lá. Eu estou levantando a bandeira. É contra a violência. Tudo bem. Mas, o que eu estou fazendo dentro da minha própria casa para evitar a violência? A violência doméstica que nos assusta tanto e que agora passa a fazer parte do noticiário. O que eu faço para o meu lar ser um santuário de paz, de equilíbrio? É para pensar, gente. Eu posso escrever texto, eu posso levantar bandeiras, eu posso me juntar a grupos. Mas, tem um servicinho que eu posso fazer. O que eu estou fazendo, por exemplo, no meu setor de trabalho? Para que a causa da fraternidade possa se estabelecer. Para que a competição possa diminuir. Será que eu estou observando o que o outro pode fazer para me tirar do posto, do cargo, tudo isso? Ou eu estou sendo colaborativo, participativo? Eu passo informações? Eu contribuo para que aquele que não sabe aquela tarefa, ele aprenda e faça de forma clara. E muitas vezes até não exponho a dificuldade do outro, porque muitas vezes nessa exposição poderá haver um grande prejuízo. É isso, gente. É abraçar a causa, sim. É defender a causa. Mas não é com gritos. Porque o grito acabou aquele momento, acabou aquilo. É com atitudes. E, com certeza, esse serviço intenso à causa e às pessoas é que vai dizer. E a gente vê muito nesses movimentos que há campanhas, campanha de solidariedade, seja para a criança doente, seja para o idoso, seja para aquele que passa necessidade da alimentação. Então, a gente vê que essas campanhas só permanecem porque existem almas ativas, atuantes, que não desistem. E que mesmo depois que passa publicidade, que passa o alarido, elas continuam ali firmes na tarefa. Então, é essa proposta cristã para todos nós. E ele continua a falar, ajudar não é impor. Ah, meus queridos, como isso é difícil. Porque muitas vezes, para ajudar alguém, eu começo a estabelecer relações de dependência. E eu só vou ajudar se a pessoa fizer exatamente do meu jeito aquilo que eu quero. Começou a não fazer do meu jeito, eu vou assim, ah, não, desisti de fulano, fulano não tem jeito. Porque eu só enxergo uma angulação. E aí eu me ponho no ponto de vista, eu não vejo como é que o outro faz. A gente observa, no próprio setor de ensino, os professores de excelência. E quem é o professor de excelência? É aquele que, além de saber, ele se movimenta para que o aluno aprenda. E para que o aluno aprenda qual é a expressão dele, observar o ritmo, observar o jeito, observar qual é a metodologia, descobrir qual é a metodologia para que aquele aluno aprenda melhor. Aprenda melhor. E aí, muitas vezes, ele se adapta, ele se adapta, ele adapta aquele grande conhecimento dele para que haja produtividade. Ele não impõe a metodologia, ele não impõe. Porque ele sabe que, muitas vezes, uma metodologia que dá certo para um aluno, que deu certo para ele, que deu certo para um grupo, que até hoje funcionou, a partir desse momento começa a não funcionar. Então, ajudar não é impor, é amparar substancialmente, sem prurido de personalismo, para que o beneficiado cresça, se ilumine e seja feliz por si mesmo. Olha, meus amigos, que coisa interessante, né? Porque, muitas vezes, a imposição é porque a criatura tem muito medo do crescimento do outro. Tem muito medo que aquela ideia, que a amplitude de pensamento do outro supera o seu. Então, muitas vezes, essa imposição é uma forma até de limitação do outro. É colocar o outro dentro da caixinha, e tem até uma palavra assim, é enquadrar o outro. Mas nenhum de nós sabe do potencial daquele espírito que está ali, ao nosso lado, em qualquer situação, gente. Em qualquer situação. Então, a gente, ele começa a falar de vigilância, vigiar é prestar atenção. A gente precisa prestar atenção ao funcionamento daquelas pessoas que estão ao nosso lado. Muitas vezes, e é uma experiência mesmo, né? Quando o meu marido faz, assim, ele é da área de artes, né? E o pessoal da área de arte pura mesmo é meio avesso ao artesanato, embora faça. Mas aí, muitas vezes, para um recanto da casa, para alguma coisa, ele faz uma peça, um mimo, né? E eu uso e tudo. Então, eu aprendi, assim, a valorizar, a acompanhar o processo, porque assim, agora eu vou lixar. Agora eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. É uma forma de falar, é uma forma de dar atenção, e que isso é importante. Porque se a criatura faz, você pega a peça, tá? Obrigado, coloca ali, tudo bem? Para ele, esse processo, esse fazer, é importante porque é tudo pensado, né? É tudo fruto de uma elaboração. Então, valorizar o outro, né? É não impor. Muitas vezes, até, a gente faria até mais rápido aquilo. A gente faria até aquilo de uma forma muito mais tranquila, né? Mas, mas, a gente estaria desvalorizando o potencial do outro, a vontade do outro, a necessidade que o outro tem de ajudar e participar. E aí, ele continua dizendo, ensinar não é ferir. É orientar o próximo amorosamente, para o reino da compreensão e da paz. Então, a gente tem que pensar muito, quando se fala, ah, a gente acaba a criminalidade, se morrerem os 10 aí, olha que é essa pena de morte, se morrerem os 10 aí, daqui a pouco, todo mundo, ninguém vai fazer mais. E a gente sabe que é uma fala mentirosa, porque países que adotam a pena de morte, não tem função disto, a criminalidade reduzida, né? Tem que fazer até, e as pessoas falam, tem que fazer igual, não sei aonde, falar lá o país, em que foi aquela lei dura, em que a polícia viu assim, assado. Gente, assusta no momento, mas daqui a pouco recrudece a violência. Então, gente, ferir, você deixa o outro acuado, você deixa o outro amedrontado. E o que o evangelho fala? Muitas pessoas falam assim, aqui mando e sou obedecido, sem poder, podendo acrescentar, mas sou odiado. E o ódio não ensina a ninguém. O ódio não ensina a ninguém. O ensino legítimo, ele vem desse amor. Então, ele fala que ensinar não é ferir, porque muitas vezes, em termos da verdade, a gente impõe metodologias da violência, muitas vezes até da agressão física, e isso não ensina a ninguém. Ele fala, ensinar é orientar o próximo amorosamente para o reino da compreensão e da paz. Então, para haver um ensino legítimo, vai ter que haver o que? Um planejamento. É o que a lei de Deus faz com a gente. Ou será que até agora a gente não observou que a nossa reencarnação é planejadinha? A família que a gente nasceu foi para a gente aprender muita coisa. O meio que tivemos, os recursos que temos ou não temos, quantos sonhos durante a encarnação a gente não conseguiu realizar. E a gente pensa que isso não é um recurso educativo, a gente ignora isso? É um recurso educativo, sim. Eu sempre falo da expressão do Heber, quando ele fala assim, Deus não dá asa, cobra. E aí, certa feita, fazendo um estudo da Nuita de Cássia, a Copéria falou assim, e quando dá, corta-lhe os dentes. Olha só. Para dizer o seguinte, é se eu não tenho ainda a possibilidade do voo, para que eu vou ter asas? E se o meu voo vai causar mal, malefício para o meu próximo, então é melhor que eu vá pelo chão mesmo, que eu tenha a minha limitação. E aí ele continua, renovar não é destruir, é respeitar os fundamentos, restaurando as obras para o bem geral. Me perdoem, meus amigos, de novamente eu falar das casas espíritas. Porque muitas vezes, e eu fui jovem espírita, então eu posso falar isso. A gente tem uma visão renovada, até porque você é mais novo, você tem experiência diferente. E aí a gente chega, e a gente quer mudar tudo, porque está tudo errado. E com certeza as direções, elas vão colocando uma certa escora, a gente vai sendo cerceado. aceita ter alguma ideia, mas não aquelas ideias que vão mexer com os fundamentos da casa, com a estrutura da casa. E aí a gente cresce, a gente amadurece, e a gente fala assim, graças a Deus, não mudou o fundamento. A partir dali, muita coisa vai sendo mudada, muita coisa, gente, muita coisa. Eu vejo a casa, em que eu fui jovem espírita, o Luque Espírita Pedro e Paulo, como é que a casa mudou ao longo do tempo. Mas ela mantém os seus fundamentos. Isso é que é importante, que é o retrato da casa. Eu vejo os fundamentos, vou ver aquilo que acrescenta, ainda mais uma instituição que tem como objetivo o bem, com certeza a semente é boa. A semente é boa. Então eu vou ver o que está ajudando aquela semente a crescer e o que está prejudicando o crescimento da mesma. E a partir daí, a gente vai fazendo a renovação. Para renovar a nossa casa, um cômodo da nossa casa, a gente não precisa colocar a casa abaixo. A gente vai ver o que? O que é que naquele cômodo está fora do lugar? O que é que pode ser mudado de lugar? O que é que pode embelezar mais? O que é necessário jogar fora, que é em túlio, é tralha? O que é que eu posso acrescentar? Eu quero mais espaço, eu quero menos espaço. Em que aquele cômodo pode ser mais confortável, mais agradável para o meu uso ou para o uso de quem chega? E muitas vezes até aquele cômodo, aquela metragem vai ser mudada. Ah, ali era o quarto. Não, agora vai ser o outro quarto, vai ser o quarto das crianças, porque eu quero o quarto das crianças maior e o do casal não precisa ser tão grande. Ah, aqui é o escritório. Não, eu acho melhor aqui ser um quarto e lá onde é o outro quarto, se é o escritório, porque eu quero o escritório numa configuração menor. E aí a gente vai pensando, vai planejando e vai renovando. E ele continua. Esclarecer não é discutir. É auxiliar, através do espírito de serviço e da boa vontade, o entendimento daquele que ignora. Então, às vezes a pessoa fala assim, não, eu estava só esclarecendo. E aí, dali tem uma altercação, deu um desrespeito. Não é discutir, gente. Muitas vezes levando até a desencarnação de alguém, como o noticiário aparece. Muitas vezes por alguém é falar alguma coisa que não está certa, a outra pessoa se sente agredida, não ouve o que o outro diz e dali parte para uma agressão física de consequências lamentáveis. E aí a gente tem que ter esses cuidados também no esclarecimento doutrinário. Muitas vezes a gente quer explicar o outro, por exemplo, que beber não é uma boa coisa. Não é uma boa coisa. Beber é bebida alcoólica. Isso causa mal, vai danificar a saúde. E sob o ponto de vista espiritual, as implicações são essas, essas, essas. Mas cuidado com o tom com o que a gente está falando. Porque muitas vezes o tom é de reprimenda. O tom é de exclusão, é de censura. E aí a gente acaba discutindo. E na discussão, o outro vai continuar a fazer o que ele acha, do jeito que ele quer, utilizando o livre-arbítrio. e a gente vai continuar do mesmo jeito e muitas vezes até se afastando, perdendo a possibilidade de granjear um amigo. Assim. Então, o esclarecimento, ele pode, deve ser feito, pode. Mas vamos lá em doses homeopáticas, na hora certa, acolhendo. Acolhendo. não excluindo. Porque esclarecimento, como ele fala, é auxílio. Auxílio através de quê? Através do espírito de serviço. Então, quantas vezes é você fazendo alguma coisa para o outro, é acolhendo o outro por amor mesmo, não é por interesse, não. O outro vai chegando mais perto. O outro vai ficando mais disponível para ouvir e aceitar o que você traz. porque o outro vai se sentir amado, não é? Mesmo com as dificuldades, com as imperfeições que ele possui, ele vai se sentir amado. E quantas vezes até ele vai agregar no serviço que é feito, não é? E ele fala, então, esclarecendo a discutir. É auxiliar através do espírito de serviço e da boa vontade. O entendimento daquele que ignora. Porque é isso, gente. Quando fazemos, e todos nós, todos nós, ninguém pode bater no peito que faz boas escolhas sempre. Quando a gente faz uma má escolha, é porque a gente ignora. É porque a gente não está suficientemente esclarecido. E aí, como é que a gente vai mudando? Quando chegam aquelas almas com espírito de serviço, boa vontade, e que vai nos auxiliando o entendimento. E como nós somos gratos à doutrina espírita. Como nós somos gratos à casa espírita. Como nós somos gratos aos guias espirituais, que através de mensagens tão edificantes, tão amorosas, e muitas vezes revestidas de extrema simplicidade, nos traz o esclarecimento daquilo que nós não entendíamos. E aí ele coloca, ele encerra falando, amar não é desejar, é compreender sempre, dar de si mesmo, renunciar aos próprios caprichos e sacrificar-se para que a luz divina do verdadeiro amor resplandeça. A gente muitas vezes confunde muito as expressões do amor com as expressões da sexualidade. A sexualidade pode ser uma modalidade de amor, sim. Sim. Mas não é a única. E às vezes eu falo assim, eu amo fulano, porque eu desejo esse fulano não só na área do sexo, não. Mas eu desejo esse fulano apoiando o meu ponto de vista, né, fazendo o que eu quero. Então ele fala, amar não é desejar, é compreender sempre, dar de si mesmo, renunciar aos próprios caprichos e sacrificar-se para que a luz divina do verdadeiro amor resplandeça. Que a gente possa ficar com esta reflexão para o dia de hoje. Que a gente possa entender que somos filhos da luz. Somos convocados para este amor verdadeiro. E não percamos a oportunidade porque através do treinamento bendito que a gente vai se aperfeiçoando, que a gente vai crescendo, que a gente vai atingindo esse supremo bem. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.